De empresas, indústrias a residências, o cenário apresenta aumento na procura por este sistema aqui, o de geração de energia solar, que é composto por placas fotovoltaicas e um inversor. Este empresário que atua no setor explica que de 2019 a 2020 o faturamento cresceu em até 100 vezes. De lá para cá tem dobrado a cada ano. A estimativa é movimentar ainda mais o mercado. Basicamente a energia solar fotovoltaica você gera energia elétrica e injeta na rede pública. Como? Você coloca módulos fotovoltaicos sob os telhados dos imóveis, eles captam a irradiação do sol, transformam a energia em corrente contínua, você precisa de um inversor para transformá-la em corrente alternada, que é como a rede pública lê essa energia e ela injeta essa energia através do medidor bidirecional. São diversos fatores que tem estimulado o aumento da procura e instalação do sistema, o que deve dobrar até o final do ano. A busca pelos painéis é estimulada principalmente pela redução do valor na conta da energia. Hoje o investimento mínimo é para uma conta de energia dos seus 200, 250 reais, que você consegue reduzir ela para 50 reais. O número de placas depende do consumo de cada local. No caso de residências, são necessárias pelo menos 5, com investimento a partir de 10 mil reais, podendo ser financiado. Em apenas dois meses, o Leonardo já percebeu o custo-benefício. Somos em seis pessoas aqui em casa, variava de 800 até 1.100 reais de energia, então depois de muito conversar e negociar, decidimos colocar o sistema. E já está, é o segundo mês, mas já no primeiro mês já veio o mínimo de energia. Neste complexo de educação, as projeções são ainda maiores. A partir de agora, temos aí 1.200 metros quadrados de área de painéis solares, mais três inversores, que produzirão essa energia durante o dia, lançarão na rede pública e isso será compensado na nossa conta elétrica. E claro que não é apenas isso. A sustentabilidade tem um grande peso na decisão. É a nossa preocupação, com o pedido do Papa Francisco, de que as instituições católicas, no mundo todo, estejam preocupadas com o meio ambiente, de como viver, de como ser sustentáveis em todos os aspectos. E um deles é justamente produzir uma energia limpa. Então o que nós estamos fazendo é, com esse processo, contribuindo com o meio ambiente, através da nossa parcela de geração de uma energia renovável, limpa, que é do sol, e dar maior sustentabilidade ao nosso planeta. E um deles é um deles. Obrigado.